Os aparelhos mais indicados para medir a pressão em casa são os automáticos, porque são mais fáceis de manusear. Antes de medir, alguns fatores precisam ser levados em conta para se obter uma medição correta. Não fume nem tome bebidas alcoólicas 30 minutos antes de medir a pressão. Não pratique atividade física 60 minutos antes da medição. Esvazie a bexiga e repouse por uns 10 minutos. Na hora de medir, sente e fique com a coluna reta. Coloque a braçadeira uns dois ou três dedos acima do cotovelo do braço esquerdo. Mantenha o braço relaxado e apoiado na altura do coração, com a palma da mão virada para cima. A maioria dos aparelhos é muito simples. Basta apertar um botão para iniciar a medição. Enquanto o aparelho estiver medindo, não fale nem movimente o braço. Após alguns segundos, a medida da pressão vai aparecer no visor. Geralmente, a medida vem em três dígitos. Aí, é só colocar uma vírgula antes do último número. Se você medir a pressão, tiver um resultado a partir de 14 por 9, procure um médico. A hipertensão é uma doença potencialmente grave e precisa de tratamento o quanto antes. Meça a sua pressão regularmente, de acordo com a orientação médica. E tome os medicamentos com disciplina para manter a doença controlada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto